Olá, segue nosso novo lançamento aqui, é a antena para radiodifusão ou radioamador, depende da sintonia e do link para comprar, tá bom gente? A vantagem dessa antena aqui é que você mesmo pode ajustar a frequência ou seguir a nossa tabelinha que vai junto com a antena, tá bom? É uma antena aqui, ajustável, ideal para a rádio comunitária ou radiodifusão, suporta 1000 watts, 1000 watts. E você pode ajustar a frequência de acordo com a sua operação, por exemplo, precisa trocar a frequência? Não precisa comprar outra antena, basta seguir a nossa tabelinha ou ligar para a gente aqui e ajustar a antena. Ela suporta, ela permite você ajustar o comprimento de onda e assim a sintonia, de acordo com a horizontal aqui e com a vertical aqui. Aqui é o cabo RG213, conector UHF fêmea, aqui é uma base de alumínio, 4 grampos de aço zincado. E aqui vem, ó, duas abraçadeiras aqui, duas abraçadeiras aqui, mais duas aqui e outras duas aqui. A gente vai ver de perto lá. Chapéuzinho aqui de borracha, tá? Uma tampa protetora para não entrar água na parte de baixo. É uma antena aqui de meia onda, então um quarto de onda para cá, outro quarto de onda para cá, dando um total aqui de meia onda. Toda em alumínio, latão e aço. E grampos de aço zincado, abraçadeiras de aço inox com parafuso zincado. Vamos dar um zoom nela aqui. Muito obrigado por ver nossos vídeos, tá, ó. Aqui é a base, ó, de alumínio, os grampos aqui zincado. Aqui, esse mastro aqui é de aço, ó, para a gente ter ideia. Aço zincado branco aqui. Ele não acompanha a antena não, ele acompanha só esse aqui e a base de alumínio. Aqui o cabo RG203 é o RGC, conector UHF fêmea. Aqui, ó, vai as abraçadeiras para você fixar a antena, né, ó, são duas. Mais duas aqui para você fixar o sistema irradiante. Outras duas aqui. Aqui é para você ajustar a frequência, ó, uma aqui em cima e outra aqui embaixo aqui. Então o cálculo é simétrico, ajustou aqui, ajustou aqui em cima. Ó, ó, a tampa de borracha, né, que a gente vai ver aqui também, ó, do lado também, ó, tampa de borracha aqui. Opa, quase não foi. Aqui é a abraçadeira, né, para a gente ver aqui, ó. Então é um produto robusto, feito para durar, suporta mil watts, tudo em alumínio, ó. Para aguentar o tempo mesmo, ó. Esse é o nosso novo lançamento da nossa engenharia aqui. Deixa eu olhar aí, ó. E é isso aí, hein. Produto de alta qualidade. Ótimo acabamento. E feito para durar. Vai ter as frequências para rádio comunitária, rádio difusão, né, que é a mesma, só troca a operação. Para rádio amador, VHF e OHF. Pois é uma tabelinha aí. Tá certo que a de VHF é metade dessa daqui, né, vai por aqui assim, mais ou menos, cada elemento. E é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir nossos vídeos, tá bom? Agradeço aí, ó. Vai ter um link aqui embaixo, aqui, onde comprar. Gostou, ó. Inscreva-se no nosso canal, tem sempre novidades aqui. E curta aqui nossos vídeos aqui. E muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo, por ver nossos vídeos, hein. Um abraço aí, até a próxima e valeu aí. Muito obrigado, hein. Falou, tchau. Tchau, tchau.